Como é que fica essa situação? Não teve candidato a prefeito em Criciúma porque só podia nas cidades que tinham tantos filiados, isso foi algo que pareceu meio que um balde de água fria. Eu conheço alguns filiados daquela época do partido que sentiram como um balde de água fria, inclusive chegaram a conversar com outros partidos por ver que era um partido que não oferecia a oportunidade. Na hora do vamos ver, não oferecia a oportunidade e não deu a chance de a pessoa ser eleita. Como é que tu viu isso? Eu não sei se tu estava filiado já naquela época, mas como é que tu viu essa questão? Eu já estava filiado, Arthur. E realmente, foi um balde de água fria. Mas o que aconteceu? O partido, por ser um partido pequeno, recente, e por não usar fundão, tinha recursos limitados para fazer campanha. E naquele momento os diretórios estadual e nacional escolheram focar em algumas cidades, infelizmente, em detrimento de outras. A gente acredita que foi um erro, eu, pessoalmente, acredito que foi realmente um erro, e depois reconheceu esse erro também dentro do próprio partido, de que foi um erro não ter uma candidatura a prefeito aqui no Sul, porque o partido já estava bem estruturado aqui, e ainda que fosse uma candidatura sem recursos, mas ela ajudaria a formar, a amalgamar essa militância que a gente tinha aqui na região. De fato, depois, muitas pessoas até se desfiliaram do partido, realmente, por não ter compreendido aquele momento, mas eu sou mais de buscar a compreensão, o entendimento. Eu acredito que, realmente, naquele momento, não havia recursos, não havia estrutura partidária nem para dar suporte a uma campanha local aqui em Criciúma. Hoje nós já temos dificuldade, né? Inclusive, o Novo perdeu filiados por causa disso, né? Perdeu filiados. O Novo perdeu recuperar, perdeu filiados de uma forma rápida naquele momento, e vem recuperando de uma forma mais lenta. Mas, assim, eu entendo, entendo as pessoas que se desfiliaram, mas também entendo o lado do partido que precisou, naquele momento, fazer escolhas difíceis, né? Escolhas difíceis em relação à própria gestão partidária e um partido novo que estava nascendo e tal, e tinha muita empolgação ali no início, mas não é de empolgação que a gente vai construir uma chapa, um governo também. Foi uma decisão tomada com muito pé no chão para garantir que a gente ia ter condições de fazer bem feitas as campanhas que a gente se propunha a fazer ou até os governos que a gente conseguisse alcançar, né? Como foi o governo de Joinville. Eu pergunto isso e me chamou a atenção porque eu via nessas pessoas que eu conheço do partido que eles tinham essa gana de fazer, eles tinham esse tesão de ir para a campanha. O que poderia, o que seria o custo para o partido, o que poderia ter de prejuízo para o partido de ter liberado, pelo menos, porque a questão não foi só que o partido não deu apoio, o partido não permitiu que houvessem os candidatos, nem a vereadora nem a prefeita. Qual foi a preocupação do partido? Por que não liberar? Ah, não, então, nem que fosse, façam com o que vocês tiverem aí e qualquer coisa que acontecer é responsabilidade de vocês. Nem isso foi possível, né? Não, Arthur, eu sei que em outros partidos funciona dessa forma, vocês fazem e tal. No Novo, a gente passa, primeiro, por um processo seletivo, tanto um processo seletivo de vereador, de deputado estadual, de deputado federal, e um processo seletivo para prefeito e para governador, ele é ainda mais amplo e complexo. Em segundo lugar, o partido acompanha toda a campanha, acompanha no sentido não de financiar ou no sentido de... Mas acompanha realmente o trabalho que o candidato faz se é alinhado com as ideias do partido. Existe muita coerência ideológica entre todos os nossos candidatos e os nossos mandatários. Tanto que se você votar num deputado aqui, um candidato a deputado aqui de Criciúma, mas acabar elegendo quem ficou em primeiro na chapa lá, seja lá do norte, do west, onde for, pode ter certeza que as ideias são as mesmas. Existe muita coerência interna entre os candidatos do partido. Mas, para garantir isso, também é necessária uma supervisão da coordenação estadual e nacional. E, naquele momento, a coordenação entendeu que não tinha essa capacidade de fazer tantos processos seletivos e de fazer tanta supervisão de campanha com a estrutura que o partido tinha na época. O partido optou por crescer de uma forma mais devagar, mas mais com o pé no chão, garantindo realmente a qualidade dos candidatos dos mandatários, para que lá na frente não acontecesse, por exemplo, de tal candidato não presta, não é alinhado com o partido, não tem as ideias da liberdade e conseguiu se candidatar. Então, isso, o partido viu que seria um problema maior ainda do que deixar de ter candidato naquele momento. Mas, isso são coisas que agora que o partido está maior, a gente já vai conseguir passar por cima dessas questões e até a gente estava falando agora há pouco, eu acho que a gente tem mais tempo agora passando a eleição para já começarmos a nos preparar junto aos nossos filiados, junto àqueles que acreditam no novo, para daí ter mais recursos e ter mais capacidade de vir mais forte na próxima eleição. Eu acho que é uma escada que a gente está percorrendo, que a gente quer percorrer com muita segurança, mas, sem dúvida, cada vez ficando maior realmente o partido. Ou seja, em 2024 o novo terá candidato a prefeito de Criciúma, ponto. Provavelmente. Provavelmente ou sim? Provavelmente. Eu não posso falar em nome da direção do partido, né? Mas, sem dúvida, nós vamos trabalhar para... Mas é a tendência. É a tendência. É. É a tendência, perfeito. Deixa eu só...